Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Operação Mira 11 PMs, incluindo o comandante de batalhão no Rio, os policiais são acusados de extorquir criminosos o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPI, iniciou, nesta quinta-feira, 26, a Operação Mercenários, para prender 11 policiais militares integrantes de organização criminosa voltada para os crimes de corrupção, tortura. Peculato e concussão, quando um funcionário público usa o cargo para obter vantagens indevidas. De acordo com o MP, os policiais, entre outros crimes, sequestravam e extorquiam criminosos, mediante tortura e pagamento de resgate. Durante a operação, materiais como armas, rádios transmissores, projéteis, colares e pulseiras de ouro foram apreendidos na casa do PM Antônio Carlos dos Santos Alves, lotado no Batalhão de Caxias. Entre os investigados está o comandante do 15º BPM, Duque de Caxias, o tenente-coronel André Araújo de Oliveira. Além das prisões, estão sendo cumpridos 35 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos denunciados. A operação, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO MPRJ, conta com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, CS MPRJ, e é realizada em parceria com a Corregedoria da Polícia Militar. Os mandados de prisão e busca e apreensão foram expedidos pelo juízo da Auditoria Militar do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. As investigações tiveram início a partir da análise de dados do aparelho celular do denunciado Adel Muguerini, apreendido durante a Operação Gog-Magog, realizada em agosto de 2020 para desmantelar um grupo miliciano que explorava o serviço de mototaxis na comunidade de asa branca, em Jacarepaguá.